Mãos à obra! Andar mascarado é um direito para qualquer altura do ano. Por isso, vamos aprender a fazer esta versátil máscara que permite diferentes composições. Os materiais necessários são os seguintes. Feltro preto, feltro vermelho, feltro branco, marcador preto, três palitos grandes ou então aqueles pauzinhos das espetadas, cola, tesoura e um lápis de cera branco. Começamos por pegar no feltro preto e com o lápis de cera branco desenhamos um bigode e uma meia-lua assim como esta, que mais tarde vai ser o interior de uma boca. Recortamos e pomos de parte. No feltro vermelho desenhamos as hastes de um par de óculos em forma de coração e uns lábios bem grossos. Recortamos e pomos de parte mais uma vez, sem esquecer de recortar também o interior dos óculos. No feltro branco desenhamos dois dentes desalinhados e recortamos. A seguir, finalizamos a boca colando a meia-lua preta ao centro dos lábios vermelhos e os dois dentes desalinhados por cima da meia-lua de feltro. Para terminar é só colar um palito nos óculos, outro no nariz e outro na boca para que possas segurar em frente da cara. Agora vou mostrar outra vez para poderem tomar notas. Com o lápis branco desenhamos um bigode e o interior da boca no feltro preto e recortamos. Com o marcador desenhamos umas hastes em forma de coração e um par de lábios bem carnuros. Recortamos tudo, sem esquecer o interior dos óculos. No feltro branco desenhamos um par de dentes desalinhados e recortamos. Para finalizar é só terminar a boca colando a parte preta e os dentes e colar tudo em pauzinhos para que possas segurar estes efeitos em frente da cara e fazer dezenas de combinações engraçadas como bigodes na testa e óculos em cima da boca.